Ratinho é pra mamãe e pro papai Ratinho é pra vovó e pro vovô Ratinho é pra família toda vez E vai trazer felicidade pra você Ratinho é pra mamãe e pro papai Ratinho é pra vovó e pro vovô Ratinho é pra família toda vez E vai trazer felicidade pra você Ratinho é pra mamãe do papai, Ratinho é pra bohó e pro bobo, Ratinho é pra família toda vez, E vai trazer felicidade pra você. Ratinho é pra mamãe do papai, Ratinho é pra bohó e pro bobo, Ratinho é pra família toda vez, E vai trazer felicidade pra você. Ratinho é pra mamãe e pro papai Ratinho é pra vovó e pro vovô Ratinho é pra família toda vez E vai trazer felicidade pra você